O moleque cansado de viver a vida sofrida Jogado no mundo batendo de frente com a vida Juntou uma moeda e se jogou da periferia Olha o moleque hoje em dia, meu Deus, quem diria, hein? Quem diria? Na garagem uma nave socada No toque da 60 cilindrada Sonhou, batalhou, conquistou E agora voltou pra dentro da quebrada O moleque não quer saber mais de nada Porque é o passado quem guarda suas mágoas Só quem degustar de um bom e desculpaça Vira todas as madrugadas Baby mem, vira tudo Joga as notas pro ar Baby mem, vira tudo Que agora é só comemorar Baby mem, vira tudo Joga as notas pro ar Baby mem, vira tudo Que agora é só comemorar O moleque cansado de viver a vida sofrida Jogado no mundo batendo de frente com a vida Juntou uma moeda e se jogou da periferia Olha o moleque hoje em dia, meu Deus, quem diria, hein? Quem diria? Na garagem uma nave socada No toque da 60 cilindrada Sonhou, batalhou, conquistou E agora voltou pra dentro da quebrada O moleque não quer saber mais de nada Porque é o passado quem guarda suas mágoas Só quem degustar de um bom e desculpaça Vira todas as madrugadas Baby mem, vira tudo Joga as notas pro ar Baby mem, vira tudo Que agora é só comemorar Baby mem, vira tudo Joga as notas pro ar Baby mem, vira tudo Que agora é só comemorar Baby mem, vira tudo Que agora é só comemorar